E aí galera, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo. Eu quero mostrar esse vídeo aqui, né, pra algumas pessoas entenderem a seguinte questão. Enquanto as pessoas tentarem ficar passando pano pra mulher que não existe, as coisas nunca vão ficar claras o suficiente pra essas mesmas pessoas. Não é que vai resolver a pessoa enxergar que o comportamento geral das mulheres, tá? E que a forma que as mulheres têm criado os seus filhos, tá? Principalmente mães solteiras. E mesmo que não seja mãe solteira, as mulheres têm uma maior autonomia hoje dentro dos lares, tá? Ela acaba tendo mais autoridade com os filhos, tá certo? E passa mais tempo com os filhos. Enquanto as pessoas vão enxergar que o problema está nessa dinâmica de criação feminina hoje, que é as mulheres há quase dois séculos que têm criado os homens pra serem o que são, para serem débeis, fracos, medrosos, covardes, entendeu? Enquanto as pessoas não entenderem isso, elas vão viver num mundo do faz de conta, onde a gente desce uma crítica, mostra o que está acontecendo e... Ah, mas nem toda mulher é assim, ó. Pessoal, nem toda mulher é assim, mas 99,9% é. Tá? Me perdoe. Essa é a realidade. Mulher moderna, hoje, é isso que você vê na internet. Se ela não faz, ela concorda, ela passa pano, ela se irrita quando ela vê um homem criticando um comportamento depreciativo de uma outra mulher. Esse é um ponto, tá? Eu já falei, eu não estou aqui para fazer conchavo com ninguém, tá? Eu não estou aqui para passar pano, para amenizar as coisas. Pessoal, eu vou falar de novo uma coisa aqui, que eu já falei muitas vezes. As pessoas que chegaram novas aqui no canal, principalmente pela recomendação do Douglas, canal inteligentista, não chegaram a ouvir isso que eu já falei para os meus inscritos. Tudo que eu mostro nesse canal é o que eu considero leve e menos escandaloso possível. Porque se eu fosse adentrar profundamente na denúncia contra o comportamento feminino, na criação dos filhos, vocês iam ficar assustados. E eu estou falando de pedofilia, eu estou falando de incesto, eu estou falando de todo o lixo imundo possível que as mulheres praticam e simplesmente a mídia, a justiça, nada faz. A violência praticada contra crianças e idosos, que eu já trouxe dados aqui. Então sim, viver não faz de conta nem toda mulher é assim. Desculpa, eu não estou aqui para isso. Se existe essa mulher que não é assim, sinceramente, ela está em um outro ambiente, em uma outra situação. O que eu estou falando é do comportamento geral das mulheres, principalmente o que elas têm demonstrado através da internet. E a internet virou uma extensão da casa dessas pessoas. Então, se essas pessoas agem assim na internet, quem me dirá atrás das câmeras? quem me dirá fora da vista de todo mundo? E, obviamente, o mais triste é que esse comportamento da internet eu consigo ver no dia a dia das pessoas. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é algo que acontece o tempo todo nessa rede social e em outras redes sociais. Vocês vão ficar chocados. Vocês vão dizer não é possível que isso está no TikTok. Pois é, mas está lá. E isso acontece em uma frequência absurda. E eu estou... Um exemplo. Se eu abrir o grupo lá do... aqui do Telegram, tá? Esse aqui, o chat. Se eu abrir esse chat aqui, vocês vão ver. Eu acho que nesse chat deve ter uma média de 400 vídeos que eu fiz na época que eu fui para o TikTok. Onde eu saía denunciando e pegava esses vídeos aí. Cresci bastante, mas logo minha conta foi banida de lá por conta disso. Porque eu falo desse jeito tão carinhoso que eu falo aqui, né? E, cara, eu estou falando de mãe de ficar de calcinha, se esfregando no filho, de insinuar coisas sexuais. Eu estou falando é disso, tá? E esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é uma pequena amostra disso. É uma pequena amostra. E aí, antes de dizer que os homens estão fracos, antes de falar... Sim, existe muito homem fraco, muito homem covarde. Mas existe um motivo social para isso. Esses homens não se tornaram esse lixo imundo que eles são hoje, né? Viciados em sexo, né? Sem moralidade, sem honra. Eles não se tornaram isso aprendendo de outros homens. Eles foram corrompidos por mulheres na mais tenridade. E aí você vai assistir esse vídeo e você me diz o que é que esse menino vai ser no futuro? Bom, eu garanto uma coisa. A chance de ele se tornar um homossexual é gigantesca, tá? Tem gente que acha polêmico, não gosta, mas a maioria desses meninos criados por mães solteiras, tá? Se não vão para o crime, se tornam homossexuais. Você olha no comportamento das crianças. Certo? Eu vou falar enquanto eu posso. Só isso aqui me renderia, né? Algum tipo de processo tivesse algum tipo de relevância. Mas eu tenho que falar enquanto eu posso. Eu tenho a oportunidade de falar. Bom, vamos ver o vídeo. Eu espero realmente que as pessoas que ainda ficam tentando passar pano para a mulher acordem, tá? Talvez você passe pano para a sua esposa, para a sua mãe, a depender do comportamento. Aí, porque vocês podem perguntar e seu esposo. eu não vou usar ela como referência porque ela é uma pessoa só. É uma pessoa. E eu já... E eu já falei aqui. Eu trato da maioria. Eu não trato de uma pessoa. Ela não entra na conta. Não tem como entrar na conta. E eu não vou usar o exemplo dela sendo que o exemplo dela não é 1% das demais. Então, é por isso que eu nunca uso. Entendeu? E outra. Ela é o que é por causa de mim. Se ela não estivesse comigo não seria o que era. Isso é um fato. O homem o seu comportamento molda o comportamento da mulher. Quando essa não tem experiência nenhuma, né? A experiência, né? Porque eu não digo que é experiência mas o pessoal chama de experiência aí. Sentar em várias fitas. Vamos lá. Gente, eu vou mostrar a reação do Miguel ao ver o vestido que eu comprei na internet. Ou seja, ela vai mostrar para o filho dela. Mãe solteira, tá? Mãe solteira. Ela vai mostrar para o filho dela. Veja bem. TikTok. Ela vai mostrar para o filho dela. Tá? O vestido que ela comprou para o filho em uma rede social onde ela tem milhões de acessos. Milhares e até milhões de acessos a depender. Olha isso aqui. Isso aqui ela fez na frente das câmeras. Deus me perdoe o que eu vou falar aqui agora. Deus me perdoe por isso. Mas você acha que não rola pedofilia em sexto aqui? Sinceramente, vamos parar de demagogia. Você acha que não rola coisa estranha? Você está achando que eu estou falando exagerado? Vamos lá. Veio com uma uma calcinha, sei lá. Acho que é para usar por baixo. Acho não, né? Já está estranho, né? Já está começando a ficar estranho. Para usar por baixo. E este aqui é o vestido. Essa é a educação que as mulheres dão aos filhos. É esse tipo de educação aí. É esse tipo de situação. Uma coisa que eu já falei aqui, um exemplo. Se não existe homem dentro de casa, as mulheres andam nua o tempo todo. nua ou de calcinha, andam o tempo todo. E os filhos vão crescendo, chega a certa idade, elas parecem que não acordam. É o homem que tem que colocar um freio. Então, imagina uma casa que não tem um homem, que não tem um pai. Como é que você vai usar isso? Oxê! Será que cabe? Não cabe não. Então, não é nosso. Agora eu vou vestir ele para vocês verem como fica no corpo. Gente, eu já vesti o vestido e eu vou mostrar para Miguel e para vocês agora como ficou. Fecha o olho. Fecha. Sabe quando eu mandar. Fecha tudo. De verdade. Fechou? Isso. Mãe do século XXI. Guerreira, protetora, capaz de ensinar um bom caminho ao filho. É contra isso aí que eles querem que a gente não fale. Querem calar nossa boca para não denunciar isso aí. Ela está sem sutiã? Essa criança tem quantos anos? Deus tenha misericórdia da alma dessa criança. Talvez da idade do meu filho. Abra o olho. Vou usar em uma festa. Está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando para vocês, pessoal. Eu pego leve. Tem tanta coisa que me mandam aqui. Eu vou mostrar até uma conversa que eu tive com um inscrito aqui. O que é? Ele me mandou um negócio aqui. Tanto que esse vídeo ele foi cortado. Ele foi cortado. Aqui, ó. Eu teria que mostrar no Face de qualquer forma. Mas sem censura não tem como postar no canal. Sem censura não vai não, tá vendo? Para o quê? Sem censura não tem como postar isso aqui. É porque isso aqui foi excluído, tá? Do Facebook. O Facebook já excluiu isso aqui. Mas basicamente isso aqui, pessoal. Eram três mulheres aqui. em uma praça pública em algum lugar da Europa onde tem criança e tem tudo. E elas ali tiraram a calcinha e ficava volta e meia abrindo as pernas. Nua, tá? Nua. E aí levantava mostrava a bunda e na internet tem um monte de vídeo assim de mulher fazendo esse tipo de coisa na rua. Não é uma, não é duas. Só nesse vídeo tinha três. É esse tipo de coisa aqui que as mulheres fazem com a tal liberdade delas. Já vou emendar aqui que vai ser interessante emendar isso aqui pra você ver o que é mulher e sua influência na rede. O Clay me mandou isso aqui. Xuxa, 61 anos de idade. Mulher bem sucedida. Conquistou tudo na vida. Como eu já expliquei. A mulher, ela pode ter o melhor marido, a melhor casa, tudo aos pés dela. mas se ela não se sentir valorizada sexualmente pra ela é a mesma coisa de nada. Então tu pega uma mulher dessa aqui o que essa mulher precisa mais pra ser realizada na vida? É uma coisa que nunca não fiz mas que eu gostaria de fazer antes dos 60 e não consegui porque eu vou fazer 60 agora. Aí você imagina assim nossa, descobri a cura do câncer, sei lá, construiu um centro de caridade pra crianças. Não sei, pense em coisas boas. pense em muitas coisas boas que essa mulher com a influência, com o dinheiro, com o poder que ela tem, ela poderia fazer. Mas olha o que ela vai querer fazer. Xuxa em um programa de mulheres que influencia milhares de outras mulheres. O que? Ir numa casa de swing. Essa é a grande vontade, é o grande sonho não realizado de uma mulher empoderada. Ser fudida por vários caras. Ai, meu Deus do céu. Olha que revelação. E você vê que é uma pessoa tão amargurada consigo mesmo, que ela mesmo, assim, ela conta e você vê que existe uma coisa de despreção, tipo assim, caralho, esse é meu sonho. Você vê que não é uma, não é nenhuma, não é nenhuma questão assim de que ela tá feliz, não. Você vê que a expressão dela é tipo assim, é de decepção. Você olha que essa expressão é de decepção com ela mesmo, tipo caralho, é a única coisa que eu tenho pra me sentir amada e feliz. Eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo e, sei lá, eu preciso ser fudida pra sentir, pra me sentir alguém na vida. a casa de swing. Olha que revelação. Pronto, amanhã é todo, é o título geral e tal. Mas é. É, e a outra chega quase baba. E não vou conseguir porque... Bela, bate palma pra Chuchu pra mim, por favor. Bate palma. Mulher, mulher forte, empoderada, mulher de sucesso, bate palma, mulher. Por quê? Por quê? Sei lá, inventou alguma coisa? Não, não, não. Quer ser fudida por vários caras. com 61 anos de idade. Podemos conversar mais sobre isso. E aí tem gente que quer passar pano pra mulher, bicho. Eu vou te contar, viu, parceiro? Bom, pessoal, é isso aí, tá? Espero que vocês vejam como é que gostam, né? Não tem como gostar, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, tá a nossa chave fixa na descrição, tem outros links lá interessantes pra vocês dar uma olhada, tá? Valeu, e até o próximo vídeo.